O Arvizion Covalima promove o FETO, onde reforça o direito da economia e o âmbito de comemoração da campanha de ativismo contra o FETO no Labaric FETO. Atividade NER realiza o tema que a família prevê violência sobre o FETO no Labaric FETO. O objetivo é ter consciência para o FETO, onde promove a igualdade do gênero, não empodera o FETO, onde reforça a decisão e a família na comunidade, inclui a participação em FETO e qualquer atividade. O Cefio Aldeia Aitaman Maria da Silva até tem. Nessa parte, cê é toda a informação para a comunidade FETO, Atununé, Belejacoto, violência no Labaric FETO e a aldeia Nossuco. Atununé, Belejacoto, violência no Labaric FETO, Se a Rêba violência no Labaric FETO, problema não resolveu o Labaric FETO, Belejato a polícia. O Labaric FETO será que o FETO é o valor da igualdade do gênero. Tamba FETO é o direito da decisão que o Labaric FETO. O Labaric FETO é o valor da igualdade do gênero. O Labaric FETO é o valor da igualdade do gênero. O Labaric FETO é o valor da igualdade do gênero. O Labaric FETO é o valor da igualdade do gênero. O Labaric FETO é o valor da igualdade do gênero.